Fala pessoal, curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e tô aqui pra mais um vídeo de Pokémon GO! Isso mesmo galera, vocês devem estar pensando por que eu não tô na rua caçando né? Bom, antes de explicar isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nada e bora pro vídeo né? Bom galera, eu tenho que explicar pra vocês que choveu muito, tava muito frio e eu não fui caçar na rua Porém, eu estou com Pokémon GO Plus, você não viu? Então clique no link pra ver Que droga né? Mas sério, choveu muito, muito mesmo E eu só fui pro trabalho essa semana, sexta né? Enfim, caixei muitos Pokémons com isso daqui E eu vou fazer o que? Eu vou evoluir eles pessoal, porque a maioria eu não conheço evolução Eu capturei muitos, muitos candies, meu Deus, eu tô louco pra evoluir e vamos evoluir eles agora Então começa mais um Pokémon GO 3 aí pra vocês Então bora evoluir esses Pokémons! Bom galera, estamos aqui pra fazer as mega evoluções, super evoluções de Pokémon GO! Mas eu tenho que dizer pra vocês, sim, tava chovendo, olha o tempo, olha o tempo aqui ó, nublado Quer dizer, agora mudou, tava chovendo, mas enfim Os Pokémons que estão à volta E olha aqui, ginásios dominados, galera, tá cheio! Eu tenho que dizer que eu dominei vários ginásios, olhem aqui Olha aqui, 1, 2, 3, 4, ginásios dominados Enfim, desde sexta no caso né, porque eu não consegui sair porque tava chovendo demais e muito frio no sábado Mas enfim, eu consegui juntar muito candy por causa disso aqui E eu vou fazer minhas evoluções ontem Sério, eu tava super ansioso Pra ganhar XP já, eu vou usar aqui ó, o dobro de XP Né, porque eu vou fazer tanta, tanta, tanta Bom, vamos começar aqui Anorite Vocês podem ver que eu tenho 106 candy Eu peguei muito pessoal desde que eu comecei a jogar Vamos evoluir um Anorite Olha só, olha só, mano do céu Uh, eu não conheço evolução Mano, 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 olha só, vai, vai Ó, tiro Ih, comemoração Cara, eu tenho um Vai mostrar? Vai mostrar ou não? Armaldo com Legal que baixou aqui ó, vamos ver Quando CP 2100 e fucking 26 desespero É muito forte, vamos ver aqui o que que vai falar Avaliar Posso avaliar se eu sou nada, em geral se eu sou nada Está acima da média São os melhores atributos, seus dados estão muito bons Muito bons não é excelente, né? Então, eu acho que está uns 80% de ver Mas, enfim, eu não sei ver isso Cara, essa foi a primeira evolução no Armaldo, mano Sério, eu estou muito feliz Vamos para a próxima evolução, pessoal Arrow Mano, eu não evoluí o Arrow ainda Olha quanto candy eu tenho, mano Vai, Arrow Vai dar um CP bom Tomara que seja fodástico, mano Preciso de Pokémon bom Para bombar nas batalhas, nas raids Sim, eu estou muito viciado, pessoal Depois que eu comprei O Pokémon GO Plus Olha só Eu estou a 1562 Vamos evoluir para ser Essa forma eu não tenho, mano Evoluir o Arrow Olha só Eu estou afrito Afrito é legal, né? Eu acho que eu vou ligar o som para ficar E, e Olha, registrou no Pokédex que eu não tinha Galera do céu 2368 2468 Cara, trovão e cauda do dragão Muito bom, muito bom Cara, vamos evoluir um Bulbasaur Ah, mas eu só consegui a segunda evolução dele, galera Mas vamos lá evoluir, né? Bulbasaur Eu peguei já a versão evoluída dele Então não vai ter aquela emoção, né? Mas igual eu vou ter que botar ele caminhar Para mim, eu tenho que ir nesse candy aí Porque falta, né? Vamos lá, vamos lá No meu plano de CP 1164, tá bom, cara? Para a segunda evolução Quero ver no Sauru ainda Execute O que eu tenho é do Alola Form Essa forma aqui eu não tenho Vamos lá A forma normal do Execute Eu consegui vários Alola Form Por causa do exemplo do Kevin, né? Porque, na moral, Pokémon Let's Go e Pokémon Let's Go, Eevee e Pikachu Olha só, Execute Tá bom, tá forte, 1962, cara Muito forte Agora eu tenho o Execute Agora eu tenho o Execute E o do Alola Form Normal Febas Não consigo evoluir Não consigo evoluir, olha só Esse vai ficar forte Esse vai ficar forte Olha só Ah, meu, não tenho a evolução No meu vídeo Tá, essa eu tinha O Graveler Graveler Vamos ver, vamos ver Deu forte Deu o Graveler Vamos evoluir o Graveler Uma versão que eu não tinha Mas ficou muito forte Olha o Seguido, esse cara Feito um mestre Feito um mestre E vai registrar na Papo Dex Eu sou um mestre com menor lença que o Fernando que eu tenho velho Google Colorful Google Google Olha, caramba, 2,2,2,3,4 Eu tenho o Ho-Oh, ou melhor, o Ho-Toast. E vai virar o cara por trás. Um julei, cara. Um julei mais forte. Precisa de um pouco mais forte do meu lado. Fala pra mim. Canoa, assim. Eu queria que vira um chute. Mais especialmente a última. É o Noctow, galera. Pra quem não sabe isso aí. Andava com Ash. Registrou. Eu preciso. É o Noctow. 1480. É bom? Tá bom. O Chigalipa, que não passa como é. Passa como é. Chigalipa. 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 Eu evoluí e pronto. Pronto. Esquecionou. Meu Deus. Não tinha. Eu vou chorar. Tudo rosinha, gente. Wigglypuff. Nossa, deu forte ainda mesmo. Vamos lá. Larvitar. Mano. Será que eu voluo? Eu volo aí. Não tenho ainda. Eu ainda vou completar. Aliás, eu vou ver o céu. Tá ligado, né? Ih, virou ali meu cabelo. Obrigado. Eu não tinha ainda. O Bolsa não vai agitar. Aqui é o... Isso aí vai ter estranho. Dando XP. Pukitar. Nossa, deu forte. Eu ainda quero lá. Super bom sobre tem, né? Mas... Led B. Vamos evoluir o Led B. O que que será que vai vir? Eu ainda não tenho também evolução. Ih, já registra. Essa evolução agora. Sério. Vocês não tem noção. Desde que eu comecei a jogar isso aí. Eu queria evoluir. O Magikarp. Cara, vocês vão ver. A evolução. Eu já tô aqui, ó. Mano do céu. A evolução mais esperada da minha vida. Depois do Charizard. É óbvio que eu não tenho ainda. É o Magikarp. Tem um gaiarados. Viado. Sei lá como é que você chama isso. Mas é muito... Olha só que bonito. Finalmente eu tenho. Um CP de... 2.341. Cara, é um pokémon muito forte. Mastigado. Não sei se é o golpe mais forte dele. Mas tá... Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos fortalecer assim. Ah, eu quero ver até onde vai esse fortalecimento. Fortalece. Fortalece. Ah, você não é pokémon. Mas já é o meu pokémon mais forte. Eu acho que a todos. 1.200. Sei lá. Eu vou usar a TN que eu ganhei aí. Olha só, cara. E acaba por aqui. 2.520. Eu acho que é o meu pokémon mais forte agora. E era isso. Olha os meus pokémon mais forte agora. E Argos com 2.521 é o meu mais forte. Que eu evolui hoje com vocês. Esse Teracross que eu peguei e dei Powered Up. Esse Aggron que eu evolui com vocês. O Golem eu evolui com vocês também, pessoal. Eles já estão nos meus mais fortes. Vocês também não sei. Executor. O Armaldo que eu evolui com vocês também. Também. O Osmar que eu evolui, né? O L2. O Cloister. Já está nos top ali. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas evoluções aí. Peço que já deixe um like. Se inscreva no canal. Quem joga com o pokémon é legal, né? Comenta aí qual pokémon mais forte vocês têm. Qual mais raro, lendário ou furtástico que vocês têm. E era isso, então. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.